Querido Papai Noel, eu sempre fui um bom menino Só zoei na rima Peppa Pig e mais de 60 YouTubers Eu queria tanto um PS5 de presente, mas eu nunca vou ganhar Até porque tu é apenas um cara contratado no shopping pra ficar dando balinha pras crianças Vou te mostrar como eu existo, agora eu esquento o clima Trouxe de presente esse dicionário pra você tentar melhorar essas rimas Deixa comigo, agora eu te provo que no rap cê não tem sossego Porque tá deixando só barba aquecer, tu tá querendo roubar meu emprego Fica sentado dentro do shopping, no calor que essa roupa ele sofre Todo nojento com a barba suada, a calça caindo mostrando o cofre Papai Noel, o político, trabalha uma vez do ano e some do mapa Promete, promete, a gente acredita, chega fim do ano e nunca dá nada Eu sou de mentira, eu não existo? Peraí que tem coisa errada E você que nem é muçulmano e tem a rima toda decorada Sou a alegria da criançada e nem precisei fazer um canal Famoso no mundo inteiro, maior que qualquer influenciador digital Não tem chaminé, aqui não neva, passando calor com essa roupa à toa Na bíblia não vi nenhuma referência de um véio que invade a casal das pessoas Mama Noel me falou que cê não dá no couro Vou contar um segredinho, cê tá sempre de vermelho Mas na verdade cê gosta é de um azulzinho Cala sua boca, cê não bom menino, cê não rima nada Então cola o choro, não tem chaminé, eu só pulo o portão E mando minha reina pegar teu cachorro Deixa o trenó estacionado, todos que passam já ficam olhando Noel MC, rimando amassando, deixando chorando Esse muçulmano Sua barba é zoada, acho que tem nó Pegou a marginal, dirigindo o trenó Ele tem nove reina, mas é tão pesado Que eu olho pra elas e chega a dar dó Acho melhor cê me dar meu presente Orra o trabalho, eu faço o que tu tem Passei um ano espancando youtubers Mas se tu vacila, eu te espanco também Cê não me espanca, porque não manja do Flow, flow, flow Eu roubo a cena quando eu chego mandando meu Ho, ho, ho Você não foi um bom menino Não, não Mas todos sabem que eu nunca minto Você queria tanto esse presente Agora então toma seu PS5 Feliz Natal!